Depois já vira tudo Ai, boa Olha lá Boa, Lux 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 Boa Boa, Lux 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 É bom, Augusto. É bom, Augusto. Arruma a zaga, arruma a zaga, isso Terrato, você Vamos segurar o jogo, vamos segurar o jogo, calma O tempo ali era nosso, rapaziada 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 Boa Boa Atenção, atenção, já foi, já foi Bom gosto Próxima série Boa 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 Boa, Lux. Boa. Não, é o Lux que tem a respiração aí. Arruma, arruma, arruma Lux, arruma, arruma Lux, arruma Lux. Não, não, eu arrumo é a posição. Boa, cagada. Boa, cagada. Boa. 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 Boa noite, estou tentando limpar a marcação, não deu. Boa noite. 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 Boa noite.